Francisco da Sorte Francisco da Sorte Cada vez que eu procuro conversando com você Não me deixa falar, nem me deixa postimar Eu só fico a pensar em mim, adoro o coração e a minha vida Cada vez que eu procuro conversando com você Não me deixa falar, nem me deixa postimar Eu só fico a pensar em mim, adoro o coração e a minha vida Amor na minha vida é você Quanto que eu nasci, tudo no seu coração Amor na minha vida é você Quanto que eu nasci, tudo no seu coração Mas não consigo a vida sem a sua solução Meu coração soltou e quando a gente pensa Mas não consigo a vida sem a sua solução Meu coração soltou e quando a gente pensa Mas não consigo a vida sem a sua solução Meu coração soltou e quando a gente pensa Andei nas suas pegadas pra encontrar o seu amor Andei nas suas pegadas pra encontrar o seu amor Mas tá difícil encontrar Mas onde está o seu amor? Amor na minha vida é você Enquanto que eu nasci, tudo no seu coração Mas não consigo a vida sem a sua solução Meu coração soltou e quando a gente pensa Mas não consigo a vida sem a sua solução Meu coração soltou e quando a gente pensa Mas não consigo a vida sem a sua solução Meu coração soltou e quando a gente pensa O que, o que, o que, o que, o que Os grandes abraços Vem pra todos aqueles apaixonados O grande amor do Amor do Amor de Chaves Amor do 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 Am Obrigado.